E aí, galera! Eu sou o professor Everton Sabino, sou de Francisco Morato, São Paulo, formado em Educação Física. Eu vim aqui agradecer o professor Alexandre Evangelista por todo esse conteúdo passado aí no curso de certificação, a periodização para hipertrofia e emagrecimento. O curso me ajudou muito, principalmente lá quando ele cita os métodos de treinamento, coisas que eu estou usando muito no momento que a gente está passando para atender os meus alunos aí com consultoria online. Muito obrigado! Recomendo esse curso, é excelente. Tem me ajudado a ampliar os meus conhecimentos e adquirir novos clientes. Muito obrigado de coração e espero que esse curso possa ajudar outras pessoas como me ajudou também.